Onde é que era a smoke da base? É em alguma dessas marcas, velho. Eles estão em choque aqui na varanda. Entra meio pra bezerra, por favor. Qual o pontinho? Escuro baixo, escuro baixo, escuro baixo. Escuro baixo, escuro baixo. Foi Basterchi? Aí, tá indo. Caminho da morte, Caminho da morte. É esse mesmo. Peguei escuro baixo. Vamos entrar B, vamos entrar B. Valoriza.